Olá, IPCA! Hoje é terça-feira, dia 23 de abril de 2013. Nós estamos juntos há 366 dias lendo a Bíblia, e hoje leremos os versos 1 a 3 do capítulo 23 de Levítico. Na verdade, eu já me desculpo com você, porque fui induzido a um pequeno equívoco na divisão deste capítulo por conta da divisão editorial do texto. E esse é mais um exemplo de que nós não podemos sempre seguir inequivocamente as divisões que são propostas pelo editor da Bíblia. Explico pra você. Este capítulo 23 trata de todas as festas religiosas no calendário de Israel. E se você notar, o verso 4 introduz de fato a festa da Páscoa. Mas, no verso 6, sem maiores avisos editoriais, é introduzida a festa dos pães asmos, uma outra festa. E, se você também notar, no versículo 23, no meio da sessão que é apenas rotulada de Pentecostes, é introduzida a ordem para a festa das trombetas. Eu já havia percebido aqui a conexão da festa da Páscoa com um dos pães asmos, e havia deixado as duas festas para serem tratadas juntas no dia de amanhã, conforme você pode seguir no nosso boletim. Mas, essas duas festas não vão demandar muito tempo na sua explicação. Mas a festa das trombetas, que vai ser tratada no verso 23, tem muitas conexões que nós ainda não exploramos. Então, vou pedir a sua licença para, a partir de hoje, até o fim da semana, me adiantar um pouquinho. E hoje eu vou explicar um pouco sobre os versos 1 a 3, que seriam a sessão de hoje, e também sobre os versos 4 a 8, que seriam a sessão de amanhã, para que você e eu possamos chegar ao final da semana, dando atenção adequada a todas as festas deste capítulo, em especial a festa das trombetas, cuja ocorrência nesse capítulo me passou, por conta de ela não estar separada aqui, por um parágrafo editorialmente separado neste capítulo 23. Exemplo, como eu vinha dizendo, de que nós nem sempre podemos nos basear com precisão na divisão editorial que é feita no texto da Escritura. Pois bem, vamos lá. Quando Deus abriu a agenda do povo de Israel e falou, vocês agora vão separar esses tempos para mim, Deus estava dizendo que ele queria ser adorado, não só mediante os sacrifícios, não só mediante a dieta do povo, não só mediante a sexualidade do povo, não só mediante a vestimenta do povo, e todos estes assuntos que nós já lemos no livro de Levítico, mas também no calendário. Deus queria que o povo lhe trouxesse presentes, Deus queria que o povo lhe cantasse louvores, Deus queria que o povo servisse ao seu Deus, mas também que o seu povo lhe consagrasse tempo. De todas as maneiras possíveis em que o amor de Israel por Deus pudesse ser demonstrado, Deus queria que isso fosse feito. Deus declarou, então, o seu senhorio sobre os bens, sobre a vida, sobre a ética e o comportamento dos israelitas, e neste capítulo manifestou a sua soberania sobre o tempo dos israelitas. As razões pelas quais Deus fez isso incluem razões históricas, razões políticas, razões sociais e razões teológicas. Toda vez que Israel guardava uma festa, havia um fundamento histórico. A ideia de algo que aconteceu no passado e que precisava ser celebrado. Por exemplo, no mandamento do sábado, Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou. Israel é o povo do Deus, criador do céu e da terra, e vai seguir a Deus imitando o seu exemplo. Está aí o fundamento histórico. E a Páscoa? A Páscoa é quando Deus tirou os israelitas do Egito, no dia 14 do mês de Abib. Foi numa noite de lua cheia que Deus preparou a natureza de tal forma que eles saíssem de lá com iluminação para marchar durante a noite. Todo dia 14 de Abib, lembrando a história, os israelitas celebrariam a Páscoa. Como que foi essa partida? Bom, essa partida foi às pressas. Eles fizeram pão sem fermento, não dava para esperar, e então saíram correndo do Egito. Pois a festa dos pães asmos, que começaria no dia 15 de Abib, marcaria um ciclo completo de tempo, sete dias, em que os israelitas não comeriam fermento para lembrar essa partida que deixaram, o dia em que deixaram o Egito. Esse seria, portanto, o fundamento histórico destas três primeiras solenidades aqui. O sábado, que é uma festa perene, a Páscoa e a festa dos pães asmos. As festas que estão marcadas, portanto, nos oito primeiros versos deste capítulo, que é a parte que estamos explicando hoje. Havia razões sociais. Quando o povo se reunia, o povo se entrosava. Havia aquela questão de um poder contar com o outro, havia aquele congraçamento, aquela necessária vida em comunidade que é tão importante para todo mundo. E então, quando o povo vinha para Jerusalém mais tarde, que seria o lugar escolhido, Jerusalém, ou quando o povo vinha para onde estivesse o tabernáculo nesse período intermediário. Aqui ainda não se falava em Jerusalém ainda. Jerusalém seria uma cidade que seria escolhida como a capital dos israelitas cerca de quatrocentos anos mais tarde. Então, enquanto o povo estivesse peregrinando, enquanto o tabernáculo estivesse ali no meio do povo, era para lá, para onde Deus estava, que o povo se reunia e ali o povo se congraçaria. Motivos sociais. Depois que o povo estivesse na Terra Prometida, as tribos estariam habitando em cada uma em seu lugar, em seu espaço. E uma estaria distante da outra, em termos geográficos, até algumas centenas de quilômetros. Se estourasse a guerra em algum desses pontos contra uma das tribos, era importante que a tribo mais distante se sentisse unida à sua tribo irmã e comparecesse para socorrê-la, mostrando a unidade das doze tribos em torno de uma nação. Pois a festa, as festas, entre elas a da Páscoa, dos pães asmos, uniriam esse povo em termos políticos, fazendo com que ao comparecer ao mesmo lugar todos os anos para celebrar isso, esse povo entendesse que era uma única nação. E isso então também serviria a esse propósito de Deus. Porém, havia um propósito ainda final, que é o propósito teológico, o propósito tipológico. Aquilo que você estaria vendo em Israel na forma de sombra, mas que apontaria para uma realidade que se concretizaria no futuro. Como? O cordeiro inocente, sem defeito, que morreu e teve o seu sangue passado nas portas no dia da Páscoa, apontava para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele em quem Herodes e Pilatos não viram crime algum. E que morreu inocente em nosso lugar. Isso era desenhado na Páscoa em forma de sombra, e se cumpriu de maneira perfeita na vida do Senhor Jesus. Os sete dias sem fermento também apontam para uma realidade. A realidade de que os israelitas deveriam viver em santidade. E Cristo, como o homem perfeito, que veio para morrer no lugar dos imperfeitos, viveu uma vida inteira sem pecado. Viveu uma vida inteira agradando a Deus sem jamais errar. E isso, então, se cumpriu perfeitamente na sua pessoa. Aliás, o fermento é um símbolo de corrupção. E aquele rei messiânico esperado por Davi, que dizia a Deus no Salmo, o Senhor não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Isso foi cumprido na pessoa de Cristo. Quando o apóstolo Pedro, discursando nos atos dos apóstolos lá, no dia de Pentecostes, ele fala que Davi, sendo profeta, se referiu com essas palavras ao Senhor Jesus, que embora tenha experimentado a morte, não foi retido pela morte, e o seu corpo não apodreceu na sepultura, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então você vê aqui o fundamento tipológico. A Páscoa apontando para a morte sacrificial de Jesus. E a festa dos pães asmos, apontando para a sua santidade, a mesma que não permitiu que ele, em sua sepultura, experimentasse corrupção. O seu corpo ali não fermentou. Com isso, os israelitas entendiam. Nós devemos a nossa liberdade a Deus. Foi Deus quem nos tirou do Egito. Eles olhavam para o futuro, aguardando um cordeiro que resolveria definitivamente o problema de encarar a justiça de um Deus santo, que puniu os egípcios, mas que poupou os israelitas por causa do sangue. Eles também entenderiam que deveriam viver de maneira santa para Deus, como o Filho de Deus veio viver entre nós em santidade. E que isso também, de alguma maneira, encoberta para o raciocínio deles, mas depois exposta por Deus na vida do Senhor Jesus, isso também apontava, no caso da festa dos pães asmos, para a ocasião em que Jesus estaria sepultado, mas o seu corpo justo e perfeito e santo não experimentaria corrupção, porque Deus não deixaria a sua alma na morte. Essas são as questões que nós vemos aqui, sociais, políticas, históricas e teológicas, nestas ocasiões. O que é que devemos pensar a respeito disso? Em primeiro lugar, separar tempo para Deus. Separar tempo para viver de maneira social, de maneira comunitária, na presença do Senhor. Entendemos que eu e você somos chamados para ser o povo de Deus, e Deus quer que investamos tempo em nossa convivência, para que um ajude ao outro, um trabalhe o outro, e por isso é tão importante estarmos reunidos como igreja. Lembrarmos que quando fazemos isso, santificamos o tempo em proporções históricas. Hoje nos reunimos aos domingos, porque o nosso Senhor Jesus ressuscitou num domingo. Porque a igreja primitiva entendeu que o dia da igreja cristã era o domingo. Haja vista, por exemplo, Atos capítulo 20, verso 7, quando Paulo em Trode celebrava a ceia no primeiro dia da semana, reunido com os irmãos com o propósito de partir o pão. Lá em 1 Coríntios capítulo 16, Paulo instrui os coríntios que separem no primeiro dia da semana nas ofertas que iriam trazer para os crentes pobres da Judéia, mostrando que a igreja se reunia no primeiro dia da semana e que era nesse dia, então, que os donativos seriam recolhidos. O apóstolo João, no capítulo 1 de Apocalipse, diz que teve a revelação do Apocalipse no dia do Senhor. E isso aponta para o fato de que, para a igreja cristã, aquelas sete igrejas às quais João se dirigia, formadas principalmente de gentios, de gente que não era judeu de nascimento, elas já entendiam aquelas igrejas que o domingo era o dia guardado para Deus. Aliás, domingo em latim vem de dominus, que quer dizer em latim, Senhor. Domingo é a palavra latina para o dia do Senhor. Nós guardamos o dia do Senhor, o domingo, e separamos e santificamos esse dia para Deus, por razões históricas, para dizer, servimos ao Cristo ressurreto, ao Cordeiro Pascal, que viveu sem pecado, como a festa dos paisas nos anuncia, cujo corpo não apodreceu na sepultura, porque ele era santo e poderoso para vencer a morte. Nós guardamos o dia do Senhor, o domingo, celebrando estas verdades históricas. Fazemos isso também para nos socializarmos como a família de Deus. Fazemos isso para nos manter unidos, e fazemos isso olhando para um tempo futuro, em que desfrutaremos do descanso final, um descanso que já foi inaugurado na vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí mais uma razão linda. No Antigo Testamento você trabalhava os seis primeiros dias da semana para descansar no sétimo. Primeiro trabalha, depois descansa. Mas agora já veio aquele que diz, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu aliviarei vocês, vocês acharão descanso para suas almas. Hoje então quem é cristão descansa primeiro para depois trabalhar, dizendo, o nosso descanso já chegou e ele é o Senhor Jesus Cristo. Estudar este livro, estudar este capítulo, portanto, é lembrar da necessidade de separar tempo para honrar Deus e guardar o dia do Senhor. Está aí um mandamento difícil para o paulistano moderno, acostumado com a correria e que começou a entupir a agenda de tantas coisas, às vezes sem se aperceber imediatamente, de tal forma que o tempo para Deus tem se tornado escasso. É hora, irmãos, de nos lembrarmos disso e de santificarmos o dia do Senhor, e de vivermos o tempo numa dimensão escatológica, olhando para o fim. O judeu que celebrava a Páscoa e os pães asmos não tinha necessariamente todas as condições de entender que o Cordeiro de Deus viria na Páscoa e seria santo como eram os pães sem fermento separados para Deus. Nós temos essa condição. Nós recebemos a revelação de que o tempo deve ser vivido nesta medida, e precisamos descansar, e precisamos guardar o tempo que é de Deus também nessa perspectiva escatológica. Quando nos reunimos na casa de Deus aos domingos, antecipamos o dia do descanso final, em que como povo de Deus estaremos para sempre na sua presença, louvando e adorando ao Senhor, e vivendo em paz, juntos, reunidos de maneira perfeita pelos laços do Cordeiro. Por isso mesmo nós, desde já, devemos celebrar o sacrifício de Cristo, nosso Cordeiro Pascal, como diz o apóstolo Paulo. E devemos viver em santidade de vida, porque somos nova massa, como Paulo fala lá em 1 Coríntios. E que isso então, meus queridos, nos ajude nesse sentido. As lições são muitas, mas o que eu gostaria de destacar, gratidão pelo Cordeiro que morreu em nosso lugar, Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em segundo lugar, santidade, para imitar o exemplo do Senhor, para viver sem fermento em nossa casa, não só em nossa vida, mas também em nossa casa, santificando nossos lares, e em terceiro lugar, vivendo o tempo na perspectiva correta. Buscando celebrar no tempo, aquilo que Deus já fez na história, e antecipar também, tipologicamente, escatologicamente, aquilo que Deus haverá de realizar no futuro. Este capítulo aponta para nós, a sublime necessidade de separarmos o tempo, de guardarmos o tempo, e de vivê-lo para a glória de Deus. Santifique o seu tempo, honre a Deus com o seu tempo, não só com o seu dinheiro, não só com o seu serviço, mas também com o seu tempo. E eu tenho certeza que o Senhor haverá de se agradar de você, e que isso será bênção na sua vida, na medida em que esse tempo vai certamente enriquecer você. Isso é o que nós temos a dizer destas três primeiras datas aqui separadas. Sábado, Páscoa e Pães Asmos. Amanhã a gente continua, se Deus quiser. E eu espero que isto seja objeto da sua reflexão, e que você santifique o seu tempo para a glória do Senhor. Bom estudo, e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau. E aí Obrigado.